Um dos maiores ídolos pop do rock mundial vai receber uma homenagem póstuma à vida de Fred Mercury. Vai virar história em quadrinhos. Os fãs vão poder acompanhar toda a trajetória do legendário vocalista do Queen. A história em quadrinhos vai contar o nascimento em Zanzibar, a fuga dos pais de origem, o início da banda na Inglaterra e a conquista mundial com uma voz inconfundível. A edição faz parte da série de tributos especiais dedicada apenas a astros do pop e do rock, como John Lennon, Jimi Hendrix, Jim Morrison e Kate Richards. Fred Mercury morreu em 1991, depois de uma longa batalha contra o vírus da AIDS.